Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs inscritos do canal de divulgações, sou eu que os falo E agora eu estou passando aqui para pedir a você que se inscreva no canal, deixe aquele like E com essa atitude sua, só me motiva cada vez mais a trazer mais conteúdo para vocês E mostrar que eu estou no caminho certo, valeu Vaqueiramos aí dos quatro cantos do Brasil, daqui já do Vaqueiro Pavão Vaqueiro esse com nome nacional E essa aqui é mais uma prova do tamanho do seu nome, das suas amizades Graças a Deus muitos vaqueiros Que irão procurar e desfilar a boiada no campo da associação do Vaqueiro de Curituba Aqui em Canidés, Sergipe É já já, é já já Enquanto isso vai comentando aí o que está achando E se você foi para a criada do amigo Pavão, comenta o que achou da festa do homem Vai na frente, 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 vai na frente É desse jeito, é desse jeito Vixe, vai me matar É desse jeito A rei de carnaval se encontra no campo Reis de barrada são o que achava no Vale Valendo 500 reais Tá, o Vaqueirama tá descendo E aí, velho, deu certo? Não deu certo, 3 gols pergada aí Que bem, vai de cacifeira aí, a marca Um grande vereador E do minha carga todinha Hoje tá aqui em Sergipe Essa é a terra minha Pegue no pé que eu deixo Um abraço eu vou mandar Pro povo lá da Bahia Oi Oi Puxa velho Tá bom, amor? Só o ouro Diga melhor do Brasil Tampa de cruz Vamos pra cacileira Vale bicho Cala cacete A gente vai O espetivo que mete O espetivo Vai O espetivo que mete O espetivo que mete Isso vai dar uma confusão Cadê a galera do Flamengo aí? E os corintianos? Boa!